Cinto de segurança, o nome já diz, feito para a segurança de quem usa. Partindo desse princípio, você pensa, todo mundo usa, claro, afinal, quem não quer se sentir seguro? Mas não é bem assim, não. O relacionamento dele com os passageiros é bem dividido. Não tenho o hábito, não, de colocar muito em ônibus, mas o certo é usar, né? Usa para o segurança, né? Dificilmente usa. Por quê? Não tenho costume para isso, todo mundo não usa, então é aquele costume, né? E se ele já encontra resistência nos carros de passeio, nos ônibus, então, nem se fala. De acordo com o Artesp, agência de transporte do estado de São Paulo, mais de 60% das pessoas que realizam viagens intermunicipais não usam o cinto. Segundo a Fabiana, que é especialista em psicologia do trânsito, a maioria das pessoas não usa por uma razão muito simples, falta de hábito. A mudança vem através de campanhas educativas, né? Eu acho que tem que ter mais investimento nisso, tanto por parte das empresas, né? Quanto por parte do governo, é necessário que se invista em educação, né? Então, as pessoas têm que ter consciência da necessidade de se utilizar o cinto de segurança. Iniciativa que a empresa em que o Davi trabalha tem tomado. Lá, os funcionários são treinados e orientados a pedir que todos os passageiros coloquem os cintos antes de iniciar a viagem. A gente insiste, pune até se isso não for feito, se a gente souber, porque, mesmo porque, se você veja bem, qualquer, vamos supor, para o arteste, para o ônibus, né? Se tem passageiro sem cinto, o multado é o motorista. O uso do cinto é importante na prevenção de lesões mais graves em caso de acidentes. E também é lei. Afinal, se os ônibus trafegam nas mesmas rodovias que os carros, é natural que sigam as mesmas regras. Portanto, fico alerta. Usar o cinto mantém em dia a saúde do corpo e do bolso. Um passageiro sem cinto de segurança, aquele condutor pode sofrer punição. E é considerado uma infração grave, né? Cinco pontos na CNH, na carteira de habilitação, e uma multa de 127 reais. Às vezes, o passageiro está dormindo, uma freada brusca, não propriamente um acidente, ele pode até se machucar. Que pode bater a cabeça, pode quebrar o dente, pode... E é ruim.